Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. O governo decidiu editar uma medida provisória para atualizar a legislação sobre reforma agrária no país. Quem explica para a gente a nova medida é o secretário especial de Agricultura Familiar do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno. Em 2016, o Tribunal de Contas da União, em auditoria aos assentamentos de reforma agrária, identificou cerca de 700 mil indícios de irregularidades, ou seja, 700 mil famílias ocupando assentamentos da reforma agrária irregulares perante a atual legislação existente. Indícios como o assentamento com uma renda, uma rentabilidade acima dos três salários mínimos permitidos pela lei, assentados com bens patrimoniais também não equivalentes ao dos assentados, compatíveis com a lei, assentados que não ingressaram naquele assentamento, naquela seleção inicial, ou seja, assentados explorando os lotes durante muitos anos, 10, 20, 30 anos, porém, a legislação que regula a reforma agrária não cobria a situação daqueles assentados. Então, a necessidade de se atualizar a legislação, a lei que orienta a reforma agrária, ela é de 1993, ela não contempla todas as questões atuais da reforma agrária e da agricultura familiar, com isso, as principais medidas previstas na MP 759, tem a ver com a seleção, ou seja, o ingresso das famílias nos assentamentos de reforma agrária, essa seleção, ela vai passar por um edital público, uma transparência, vai estar reconhecendo aquelas famílias que estão no município, aquelas famílias que já, inclusive, utilizavam aquela terra que foi desapropriada, bem como reconhecer aquelas famílias que estão acampadas, aguardando por uma oportunidade no assentamento de reforma agrária. Mas o principal objetivo da lei é de estar regularizando a situação dessas 700 mil famílias apontadas pelo TCU. No nosso entendimento, a sua grande maioria dessas famílias, elas se enquadram no perfil da reforma agrária. Então, o objetivo é reconhecer essas 700 mil famílias, regularizar no sentido de levar o CCU, que é o título provisório, bem como atender e levar títulos definitivos para essas famílias. E se você tem alguma pergunta sobre as políticas públicas do governo federal, escreva para por dentro do governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Mas não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde você mora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto